E aí pessoal, aqui é o Leo, vim trazer pra vocês uma dica bem legal como trocar os ícones do seu Android. Existe uma forma muito fácil, muito objetiva, pode ver que eu tô usando aqui um pack diferente de ícones, ícones muito legais, tá? Muito bonitos mesmo, tá bem bacana. Enfim, vou mostrar pra vocês, primeira coisa você vai acessar a Play Store. Então acessa a Play Store, vai vir aqui na busca e vai digitar Nova Launcher, tá? O Nova Launcher tem duas opções, tem a grátis e tem a paga. E se você quiser comprar, pode comprar, não tem problema. Se não, usa aqui a versão grátis mesmo. E instalou, clica em abrir, ok? Automaticamente você vai estar usando o Nova Launcher como o seu launcher principal. Enfim, aí você vai voltar aqui na busca, vai apagar aqui o Nova Launcher e vai digitar pack. E aqui, ele vai te mostrar diversas opções de ícones legais pra você utilizar, tá? Então, vai rodando aqui, descendo e escolhe o que você quer. Vamos dizer que eu queria esse pack aqui, ó. Vou dar uma olhada, bem bonitos os ícones. Então eu venho aqui e clico em instalar pacote de ícones. Ok, pacote de ícones instalado. Então, vou clicar aqui em abrir, só para mostrar pra vocês. Ele vai abrir essa janelinha aqui, tal, tal, tal. Beleza. Mas o que importa é isso aqui, ó. Vou voltar aqui na área de trabalho, vou segurar o dedo apertado e vou vir em configurações aqui do Nova Launcher. Em seguida, eu acesso aqui a opção aparência e depois tema dos ícones, né? E aqui estão os pacotes disponíveis. Esses dois últimos aqui eu instalei e esses dois últimos já estiveram, ou melhor, já vieram instalados com o meu aparelho, tá? Com o meu Android. Então eu vou escolher o tema que eu acabei de instalar, que é o Rondo. Ok. Tá aqui os ícones novos, tá? Muito legal mesmo. Muito bacana esse Nova Launcher. Então é isso, não tem segredo. É só seguir esses dois passos. Para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar o link para o download do Nova Launcher na descrição. Aí você só precisa procurar pelos packs de ícones. Você pode ir na Play Store, DigitarPack, Icons ou por pacote de ícones. Dá na mesma, tá? Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.